Afastado há mais de duas semanas e ainda sem previsão de retorno, o atacante do Grêmio, Ferreira, convive com dores crônicas na coxa direita. Além da fisioterapia no departamento médico, o camisa 10 vem realizando um tratamento à base de células-tronco para acelerar a recuperação, algo muito parecido com o que outros jogadores da dupla já fizeram, como foi o caso do volante do Inter, Rodrigo Dourado. Pouco utilizado no meio médico, o tratamento com células-tronco apresenta um grande potencial na recuperação de lesões, mas sua eficácia ainda não é de 100%. Para explicar que tipo de células são essas e como funciona o procedimento ao qual o jogador do Grêmio foi submetido, o Direto ao Ponto conversa com Gabriele Zeniratti, pesquisadora do Instituto do Cérebro da PUC. Eu sou Arthur Ruschel, fiquem com a gente! Gabriela, queria estar te desejando boas-vindas ao Direto ao Ponto e muito obrigado por estar cedendo esse tempinho para conversar com o Correio do Bovo. É um prazer te receber aqui. Ah, muito obrigada, prazer. Agradeço pelo contato, pelo convite também. Gabriela, a primeira pergunta que eu lhe faço, antes da gente entrar propriamente dito na questão dos tratamentos, nos procedimentos, podia explicar para os nossos ouvintes o que são células-tronco? Claro! As células-tronco, elas são células com capacidade de auto-renovação e de diferenciação em diversos tipos celulares, tá? Então, elas são células imaturas e indiferenciadas que podem, têm essa capacidade de se auto-renovar e de se dividir, transformando, gerando novos tipos celulares, né? Então, essas células, elas podem ser encontradas em diversos tecidos e órgãos do nosso organismo e os mais utilizados e de mais fácil acesso para a obtenção dessas células-tronco adultas é a medula óssea e o tecido do crânio milical também. Então, essas células, elas, por elas terem essa capacidade de auto-renovação e de diferenciação celular, elas apresentam um potencial bem elevado para reparo, para cicatrização, para regeneração de tecidos, né? E elas atuam também na regulação da resposta imune, né? Diminuindo alguns tipos de processos inflamatórios, por exemplo. Quando que elas começaram a ser utilizadas em procedimentos, Gabriela? Procedimento, eu digo, assim, de questões, lesões musculares, alguns outros tipos. Depois a gente vai entrar na parte de quando elas são indicadas, para que tipo de procedimento. Mas quando que se começou a pesquisar as células-tronco e se descobriu que elas tinham essa capacidade? Assim, já faz bastante tempo, né? Algumas décadas que a gente já está evoluindo a questão das células-tronco, né? Elas podem, elas são consideradas como, elas podem ser consideradas como uma alternativa de tratamento, então, para algum tipo de condição, patologia, enfim, que não responde a terapias convencionais existentes, né? Então, elas servem, podem servir, devido a vários estudos já, né? Que pesquisas tão experimentais quanto em estudos, ensaios clínicos, elas podem, podem servir como uma alternativa terapêutica para essas condições, então, que os tratamentos específicos tradicionais acabam não resultando em melhoras, ou então, quando o tratamento se torna refratário, né? Então, a pessoa se torna refratário ao tratamento medicamentoso e não responde mais ao tratamento que costumava ser eficaz. Então, exatamente que tipos de tratamento nós estamos comentando aqui, Gabely? Quando que o uso das células-tronco, o tratamento utilizando células-tronco, ele é indicado? Bom, o uso das células-tronco, no momento, ele não tem sido praticado, assim, na prática, não tem sido muito indicado na prática médica, porque o desenvolvimento das células-tronco, ela está sendo bem vista na questão da pesquisa, né? Então, o desenvolvimento de novas tecnologias utilizando as células-tronco vai fornecer aos pesquisadores e, em breve, a população, claro, umas ferramentas para modulação de doenças, para teste de fármacos, para desenvolver novas terapias efetivas, né? Então, em teoria, qualquer doença que haja degeneração de tecidos, né? Pode... Poderia ser tratada através da terapia celular, né? Então, para diversos tipos de condições, doenças crônicas, de difícil controle, lesões, etc. Então, já existem diversas evidências científicas, estudos mostrando o potencial dessas células, tanto em nível experimental, utilizando modelos em vitro, em vivo, né? Modelos experimentais, quanto em ensaios clínicos, né? Ou seja, com estudos clínicos em pacientes, em seres humanos, né? Em diversas patologias, né? Mas tem tudo em nível de pesquisa, né? E aqui no Instituto do Cérebro, a gente já fez dois ensaios clínicos, né? Utilizando as células-tronco para o tratamento de epilepsia do lobo temporal. E, atualmente, então, a gente já tem um estudo publicado, fase 1. E, agora, a gente está num fase 2, então, que é um estudo controlado, né? Envolvendo um número maior de pacientes, então, multicêntrico, de pacientes com epilepsia do lobo temporal mesial, refratárias ao tratamento medicamentoso. E a gente tem resultados já, são bem promissores, né? Assim como de outros centros de excelência mundial. Mas, porém, a utilização das células-tronco para o tratamento de doenças não hematológicas é, atualmente, um cenário de pesquisa no Brasil. No caso da nossa entrevista, o Ferreira, que é um jogador do Grêmio, tem feito um tratamento envolvendo células-tronco, porque ele já há muito tempo sofre com dores crônicas, uma lesão crônica na coxa. Como é que funciona essa questão quando é tratado em lesões musculares, lesões em atletas? Como que funcionam esses procedimentos envolvendo as células-tronco? Elas são retiradas de algum lugar e colocadas no local da lesão? Como é que... Tu poderia explicar pra gente como funciona isso? Posso. Eu desconheço esse procedimento que também se chamou, que o atleta está fazendo agora do Grêmio, né? Desconheço o processo que a pessoa está aplicando, mas, de uma maneira geral, o procedimento da utilização das células-tronco, então, tem o objetivo de acelerar, nessa questão muscular, né? Tem o objetivo de acelerar a cicatrização das lesões, né? Através do implante dessas células diretamente na região lesionada. Então, as células são, vamos pegar assim, da medula óssea, que é uma fonte permanente de células-tronco adultas, né? E de fácil acesso. Então, faz uma punção, geralmente, da crista ilíaca, pra coletar a medula óssea. Então, faz o processamento desse material, né? Pode se obter uma fração isolada de células-tronco da medula óssea e ser diretamente aplicada, ou então, se obtém a fração da medula contendo as células, leva pro laboratório pra fazer uma expansão, né? E multiplicar milhares de vezes essas células. Então, a gente parte do princípio que, quanto menos manipulação as células tiverem, melhor, né? Pensando numa translação, né? Numa aplicação clínica. Então, essas células podem ser retiradas da medula óssea, faz um processamento, e pra obter essas células e infundir, de preferência no local da lesão, né? Ou o mais próximo possível do local, ou via catéter, ou via sistêmico, enfim. Nessa questão, Gabriele, o tratamento com células-tronco, ele é 100% eficaz? Ou existe ainda margens, margens que constam que o tratamento pode dar certo ou não? Existe essa margem? Então, não é... Como todo tipo de tratamento, né? Qualquer tratamento utilizado, não é, não existe 100% de garantia num funcionamento, né? Até porque, como eu falei anteriormente, a aplicação das células-tronco está sendo realizada em nível de pesquisa ainda, né? Então, todos os... Vai depender de uma série de fatores, né? Então, fatores como, por exemplo, extensão, grau da lesão, viabilidade celular, a qualidade celular, fatores imunológicos, qualidade de vida do paciente, né? Entre outros. Mas, assim, todos os tratamentos desenvolvidos com terapias inovadoras, incluindo a terapia celular, existe a fiscalização de grandes agências, né? A Anvisa publicou algumas diretrizes já regulatórias para... 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 utilização... para... segurança da eficácia, fases... É importante desenvolver fases de desenvolvimento com estudos multicêntricos, né? De forma que a gente possa testar essa terapia como um novo medicamento, né? Em diferentes indivíduos, quanto mais indivíduos espalhados por... por regiões... por mais regiões do país, né? Melhor para a gente ter essa... essa garantia, né? Já encaminhando para o nosso final, então, Gabriela, a última pergunta que eu lhe faço é... Eu já me ajudo a resposta, porque tu já meio que respondeu a questão de as células-tronco serem utilizadas hoje mais... muito mais com pesquisa. Mas os tratamentos hoje, eles são disponíveis no SUS, ou eles são apenas particulares ou planos de saúde? Como que está essa situação? Não, não. Não tem uma perspectiva concreta ainda desse tipo de implementação, desse tratamento no SUS e em planos de saúde, né? Como eu falei, recém, né? Em 2020, a Anvisa publicou algumas diretrizes para registro dessas terapias avançadas, incluindo as terapias celular no Brasil. E, com isso, a gente espera, então, grandes avanços, né? Em curto prazo aqui no Brasil para a aplicação dessas terapias, mas as instituições, né? Elas realizam estudos clínicos, né? Com as pessoas utilizando células-tronco e recrutam pacientes voluntários, então, para participar desses estudos. Então, é necessário, né? A busca... Nós fazemos isso aqui no INSER, né? Buscar protocolos para desenvolver, para padronizar uma estratégia segura e eficaz utilizando terapia celular para tratamento de pacientes com diversas condições, né? Mas, no nosso caso, focando doenças neurológicas, mas... Mas ainda... Ainda... Não é bem estabelecido, né? Na prática médica. Gabriela, muito obrigado pela tua escolheridade. Um bom trabalho para ti. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado, Arthur. Prazer falar com a gente, com vocês também. Esse foi mais um Direto ao Ponto. Se você perdeu algum episódio, é só voltar no site do Correio do Povo na aba Podcasts, ou em qualquer tocador de podcast do seu celular. A apresentação foi de Arturo Ruschum, a edição de som de Aleph Alencar e a coordenação de Brenda Fernandes. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Amém.